Estou me sendo a grande honra de receber o doutor Carlos Augusto, com o Carteira Preta, o herói nacional de 1964. Carlinhos Metralha foi o apelido que os comunistas me deram, porque me respeito até hoje. Eu fiquei infiltrado na organização terrorista VPR, conheci pessoalmente alguns desses delinquentes que estão aí. Não metralhei porque não tive essa oportunidade. Se eu tivesse, faria com o maior prazer. Hoje é dia 10 de combater, de 70 a 77, trabalhando no DOP São Paulo. O que eles querem pôr no Brasil é o regime comunista. O que eles querem pôr no Brasil é o terrorismo do Estado. Hino Nacional! Hino Nacional! Hino Nacional! Hino Nacional! Quem quer o Hino Nacional? Hino Nacional! Hino Nacional! Hino Nacional! Hino Nacional! Porque eu fui o cara pintada, eu fui o tolo, eu lutei pela dele no tolo, mudou alguma coisa, não, não mudou, não adianta, tira um, tem que tirar todos. Com o glamour popular, com o povo, podemos pedir tanques, tanques de guerra em Brasília. Imagina o povo que está assistindo agora, que foram mais ou menos, mais de 800 selfies, mais de 800 fotos feitas nessa tarde. Ajuda, vamos tirar os bandidos do poder, não é só a Dilma, é todos, todos são os bandidos, chega, passa. Senhor, pedimos ajuda, por favor, chame o alto comando, o exército, general, comandante, que seja em pensão, vamos mudar esse país. Amém.